Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Gênio Quiz é irritante demais, o Station. Bora ver esse vídeo naquele mesmo chame, sempre pra vocês verem minhas reações, lá no canal do Renan, do Station, beleza? Bom, eu não conheço esse jogo, eu sei que pelo nome aí que já tá falando que é um quiz, né? Mas eu não sei o motivo porque é irritante, vamos descobrir juntos e vamos ver se eu de repente passo a mesma raiva que ele vai passar, beleza? Com certeza! Então eu vou deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? O Prentes, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, vai! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro! Depois da vinheta, valeu, agora! Alexandre Mária! Salve, leques de boas! Primeiro, eu gostaria de agradecer demais para vocês, porque vocês são tão lindos e tesudos, que depois do vídeo de ontem, não tem nem 24 horas que o vídeo foi lançado ainda, ele já atingiu os 5 mil likes que eu pedi para vocês, vocês são tão lindos, olha, vocês são tão amáveis, muito obrigado, do fundo do coração! E por causa disso, vocês já sabem o que vai... Com esse filtro que ele colocou, o nariz dele ficou maior do que já é, desculpei, tá bom, vamos lá. E no final do vídeo, não sabem exatamente, o desafio! Teremos um desafio, um de vocês terão um desafio sorteado no final desse vídeo, e eu vou fazer o desafio, e o azar, se for ruim ou não, porque eu vou ter que fazer azar, eu prometi, agora já era. E, como não podia deixar de ser diferente, se este vídeo aqui que você está assistindo atingiu 5 mil likes também, o próximo vídeo vai ter o desafio, mais um desafio será sorteado, então já deixa o seu like nesse vídeo aqui, clica no gostei ali embaixo, no joinha assim, sabe, o coisa assim que faz, legal, uou! Clica nesse negocinho que está ali embaixo, que aí você vai ter o desafio no próximo vídeo, se esse vídeo aqui também tiver 5 mil likes, e hoje o vídeo é especial pra vocês, porque é uma coisa que vocês têm pedido há bastante tempo, que é... GÊNIO QUEEEER! Exatamente, é uma coisa que irrita youtubers do Brasil inteiro, é a minha vez de ser irritado agora por essa porcaria, ou, clique no idêntico, é esse, 0-4, 0-4? Meu Deus, 0-4 dividido por 0-4 é 1. Ah não, 4 de abril, é Páscoa, eu acho. Títulos mundiais da Alemanha, a Alemanha agora tem 4, mas isso aqui é de 2010. Não, espera, isso é uma sacanagem. Não, a Alemanha agora é tetracampeã, mas esse jogo é de 2010. Então, cadê o 3, velho? Cadê o 3, em 2010 era tricampeã? 4. Mas, cara, espera, só um pouquinho. Vamos tentar de novo aí, vamos ver. Títulos mundiais da Alemanha... 2? Meu Deus, cara, eu não acredito nisso. Cara, tu não tá confundindo a Alemanha com o Brasil, né? Não, não tá. Cara, a Alemanha não é uma vez só campeã do mundo em 2010, cara. Pera aí, eu não tô louco, né? Cê é louco, cachoeira? Eu cliquei em todos, não cliquei? Clicou. Ai, meu... 3. Caraca! Mano, que sacanagem, cara, esse jogo. Mano, eu não acredito nisso. Tá aí o 3. Mais bela cor. Bom, pra mim é o azul e pra ti. Ai, caraca. É o azul. Só pode ser o azul. Não! Para! Mais bela cor, qual que é então? Esse emaranhado de cores aqui? Vamos ver. É. Qual é a cor certa? Como é que eu vou saber, seu animal? Acho que é essa aqui. Qual a cor certa? Cara, eu não faço a menor ideia. Qual a cor certa? Tem uma pegadinha nisso daqui, só pode. Errou! Ó, consegui. Quem ganha? Esquerda, o de... Assistir. Ahn... Ah, o da esquerda. Quantas cores tem o arco-íris? Sete. Mas isso aqui é seis, cara. Ah! Malandragem. Sobrenome correto do criador. Irmão Souza. Sou eu aqui, gente. André... Ah, desgraçado! Agora ele escondeu o troço. Ah, fio. Eu vou rir... Ahn... Fio. Ah, meu. Que saco. Birnfeld. Ah, cara, mas que sobrenome bosta. Desculpa, foi mal. Birnfeld parece Springfield, que remete a Simpsons e a sua alegria, ó. Mano, tem que fazer tudo de novo. Está do esquerdo ao contrário invertido. Hum... É, é esquerda. O número dessa questão é... Ai, meu Deus do céu. Vai sacanear tua mãe, ó desgraçado. Ah! Oito, nove... Onze, eu acho que é. Quase certo. Ah! Ah, que saco, tudo de novo, cara. Sete, oito, nove, dez. Meu, cadê o dez? Cadê? Não tem o número da questão, meu. Só se for lá em 2010. Ah, malandrão desgraçado. Ah, maluco. Pi. Ai, ai, ai. 3,14. Pi é 3,14. Infinitas casas decimais. Ah! É 3,14,15. Quase certo. Ah, mas que saco! Hum! É 3,14. Cara, é 3,14 o animal de teta! Porra! Quantas casas decimais depois da vírgula tu quer? 3,1491? Ah, meu, que saco! Cara, não é infinito. Se tiver, se for certo, isso aqui vai tá errado. Tá errado! Ah, que completo, vamos ver. Nem sei o que é isso, mas é o último. Clica no vídeo. Pô, foi boa. Adorei. Ah, um botão oculto. Ah, meu Deus do céu. Opa! Não é esse. Será que não é esse? Ah, não é esse. É claro que é esse. Ah, não é esse! Será que tá essa birosca, véi? Hum, botão oculto. Ah, meu Deus, eu não aguento mais. Mano, cadê, velho? Cadê esse botão? Botão lindo, delicioso. O que fazer? Ah, meu Deus, por favor que seja. Parar, correr, voltar. Ah, graças a Deus. Você tá gostando do jogo? Negativo, não. Nops. Nhi. Ah, tem que ter uma opção aqui sim. Me diz que tem alguma opção aqui sim. Opa! Estou! Oh! Ficou legal, velho. Ficou legal. Eu sabia que você clicasse tipo não ia dar merda. Maior linha. Aí de cima, aí de baixo, mesmo tamanho. Aí de cima é mais gorda, então eu vou na de cima. Error! Não aguento demais, cara. Puxa. Mesmo tamanho então, vai. Ah, meu. Carai, que merda. Não tem. É a de baixo então. Um minuto. Passou de primeira na questão anterior. Ah, cara. Não. Peraí que? Cara, como é que eu vou saber, velho? Ah, sei lá, meu. Era sete ou oito. Puta, que merda, velho. Ah, que merda, meu. Ah, que merda, meu. Eu contei nove, velho. Ai, é oito então. Não pode ser onze, era muito... Ai, caraca, velho. Caraca, caraca. Onde estava a resposta da primeira questão? Ah, vai se foder! A resposta da primeira questão estava aqui embaixo. Isso. Nossa. Meus olhos não estão me enganando. É essa aqui. Uhul! Clique no roxo. Ah, não. Sacanagem. Puta. Opa. Ooooooo! Chupa, mama eu. Isso aqui é roxo, né? Tá, roxo. Beleza. Qual o número dessa... Ah, meu. Vai tomar no olho do cu. Qual o número dessa questão? Ah, que merda. Meu Deus do céu, mas que saco. Caraca. Vinte? Tá errado isso. Isso aqui não é vinte, não. Era dezoito antes. Essa aqui é pra ser vinte e três. Vinte e quatro. Voltou a dezenove, eu acho, hein? Quarenta. Tá, peraí. Primeiro tem que resolver a divisão. Puta, divisão de número com vírgula, velho. Oitenta. Tá, dá oitenta vírgula cinco. Quatro oito oito. Menos oitenta vírgula cinco. Dá quatrocentos e oito vírgula cinco. Quatro... Não. Desculpa. Quatrocentos... Quatrocentos e sete vírgula cinco. Quatrocentos e sete vírgula... Puta. Eu ia precisar de uma calculadora nessa. Tem um padrão. Aham. Pega. Ai, caraca. Tá, peraí. Para quieto, você morcego. Pelo amor de Deus. Você morcego, você morcego, você morcego, você morcego. Aham. Aham. Para quieto, porra. Aham. Eu acho que são oito. É oito. Graças a Deus. Fique no botão mais na direita. Aham. Pega ratão. Aham. Descubra o certo. Ah, vai pro inferno. Só pode ser isso aqui, não é? Acho o ponto de... Ah, meu Deus do céu. Mas isso aqui é um teste para ser... Quanto diferente. Opa. Verde. É nóis. Aham. Ah, não lembro não. Puta que pariu. Azul, vermelho, verde, roxo. Prestem atenção na técnica milenar do Titio Souza, que isso vai resolver muitas coisas para a vida de vocês. Uma bela maneira de você conseguir decorar códigos é o seguinte. Pegue a inicial de cada cor e depois faça uma palavra com as iniciais dessa cor. Por exemplo, azul, A, vermelho, V, verde, V... Ah, já ferrou. Puta me... Esquece. Azul, vermelho, verde, roxo. Azul, vermelho, verde, roxo. Azul, vermelho, verde, roxo. Termina e começa no azul aqui. Azul, vermelho, verde, roxo. Azul era roxo depois. Mano, não falta uma. Não é miséria vermelho, é o verde. Ai... Beira... Ah! 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 Ih, ih, eu Будeto, contra mim. Ah, meu pedi que era measurable. Ay, ai. Lil experienci. Ah, meu pedi que era 51 や 01 E Run... Não qualsam com você. Miläl do cabelo é 91, com quem sabe que dickek. Azul, roxo, Verf~! Claro, quem deve ser Ra, Fi certificates faturado. Huuu! Ah, então? Quantos caracteres tem o endereço. enininho? LoL Site, o site do LoL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 40 41, 42, 43, 44, já extrapolou já 3, 4, 5, 5, 5, 5 Tem que ter uns 55 por aqui em algum lugar E não tem Eu tô jogando no jogosimpossíveis.com.br O senhor, meu amigo, é o meu joelho, o meu joelho, o joelho, o 22 Aleluia, aleluia, aleluia Forças divinas, cara, forças divinas. Foi eu que te ajudei. Criador de jogos, senão filho da puta. Seu jogo pode estar em qualquer site. Não tem como eu saber quantos caracteres tem essa porcaria aqui. 561 romanos. Preciso usar toda a minha capacidade romana aqui. Quanto é Q? Tem que ter um número com Q aqui. Ou é D? Não lembro números romanos direito. Putz, números romanos, aaaah. Isso é uma dor de cabeça pra mim. Então é um desses dois. D, L, X, I. É nóis, tamo junto. Qual a esfera perfeita? É essa aqui. É essa aqui. Ah, meu Deus, qual que é, velho? É essa aí. É essa aqui, pelo amor de Deus. É essa, eu estou dizendo que é. Ah, me faz tomar o olho do ânus do teu cu, seu filho da puta de merda, seu caralho, teu porra! Mal que isso era perfeito, então, meu amigo. Diz, tu é tão inteligente. Tem que ter alguma coisa aqui. Tem alguma coisa escondida. É o zero no dez. Ooooooooh! Caraca, mano. Toma no cu, seu bosta. Atenção, o botão verde aparecerá por um segundo. Seja rápido. Aí! Escolha o certo, amor. Agora é certo matar as pessoas, certo? Preto não, porque isso aí seria racismo. O azul e o vermelho, cara. O certo é ninguém morrer. Ah, o certo é ninguém morrer mesmo. Vai, morre o vermelho, então. Oi! Ah, não vai se fuder! Cara, o criador desse jogo, se eu ver ele na rua, cara, eu vou cagar tanto ele a pau, mano. Meu Deus do céu, mas que raiva desse cara. André Birnfeld, o senhor está na minha Death Note. Eu vou matar o senhor assim que eu... achar o senhor em algum lugar. Ah, é preto, né? Pra variar, é racista esse jogo, né? Filha da punha. Mano, preto tem que morrer? É isso mesmo, seu desgraçado? André Bir... 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 André... André... Bir... Féus... Bir... 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 Ah, merda! É preto que tem que morrer, seu filho da... Desgraçado. Você vai escutar a espada do negão, desgraçado. É, onde que tá essa porcaria? Onde? Onde que tem um animal? Onde que tem um cachorro, um pato, uma borboleta, uma ovelha aqui? Uma braboleta, vai. Fá, vai que saco. Caralho! Mito pra caralho! Mito pra caralho! Meu Deus do céu! Nossa... Tá, não é três horas. São duas. Duas e cinquenta e um. Duas e cinquenta e um. Isso aí. Macaco, lobo, cachorro, urso. Cara, isso parece um cachorro. Parece um cachorro. É. É um cachorro! Ei! Quantas opções de resposta o jogo teve? Ah, mas que filho de uma puta, né, cara? Nossa... É um engraçado, corno, manso, do inferno. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Duas respostas idênticas, cara. Cara, eu chutei pra baixo, agora eu vou chutar pra cima. Azar. Mano, eu acertei. Clique no ponto. Clique no ponto do quarenta. Clique no ponto do quarenta. É pra ter um quarenta aqui. Não é ali, mas o meu cérebro tá pedindo o player pra clicar ali, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer, eu vou errar o jogo. Passou. Eu não consigo entender isso. Ei. Uou. Aham. Ou, eu acho que eu tomei um atalho. Desculpa. Futebol, vôlei, tênis, boli... O quê? Eu vi um troço ali passando muito rápido. É boliche. Ali o buraquinho pra botar os dedos. Qual o vermelho mais forte? Cara, eu não sei se ele tá dizendo forte nesse sentido ou nesse sentido. O vermelho mais forte de todos é esse aqui. Isso não é uma rosa, o viado! O vermelho mais forte é esse aqui. Não tem como discutir. Isso não é rosa. Isso. Pense. Tá. Tô pensando. E aí? Tô pensando. Tô pensando já há muito tempo, já. Caralho. Mano, eu não faço a menor ideia de como eu fiz isso. Vou clicar no novo botão. Clique no... Ser corporativo. Beleza. Cliquei. Dois mais dois. Tá aí, seu caralho. Dois mais dois é quatro verme. Quatro? Boa! Se apertar, acaba o jogo. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa escondida em algum lugar aqui. Tem alguma coisa escondida em algum lugar que eu sei. Tem alguma coisa aqui que eu tô ligado que tá escondido. Não é tão simples assim. Se apertar, acaba o jogo. Tá, apertar o quê, meu querido? Vamos lá. Apertar teu saco? Eu não vou apertar teu saco. Meu Deus. Meu Deus. Apertar, acaba o jogo. Aperta ou não aperta, gente? Eu tô com a última questão, eu acho. Se apertar, acaba o jogo. Eu apertei o asado. Ah. Questão 50. É a última, gente. Essa é a última questão do jogo que estava ferrando a minha vida nas últimas 20 minutos. Se eu errar essa questão, eu vou ter que fazer tudo de novo. Nossa. Então, é o seguinte. Eu tô vendo cuidadosamente pra ver aqui se não tem nada escondido. Eu realmente não quero errar essa questão. Você vai recomendar o jogo pra alguém? Obviamente, eu não vou recomendar. Mas eu preciso clicar naquilo que o criador do jogo quer que eu clique. Então, é assim, né? Então... Caraca, velho. Esse gigudo chato. Meu Deus. Que mais desgraçado, velho. Meu Deus. Chegou no final ainda. Eu acho que eu já achei quebrado o computador. Ganhei, uhul. Eu tô vendo ainda se tem alguma coisa escondida aqui porque eu tô muito noiado. Again, no, again, no. Fuck you. E agora que eu já me irritei bastante com o Gênio Quiz, chegou a hora de me irritar mais um pouquinho porque nós temos... RUESAFIU. Exatamente. Ah, vamos colocar esse negócio de RUESAFIU aí. Eu vou adicionar o vídeo para vocês. Eu estou aqui no random.org que vai sortear um número aleatório de 1 a 60. Porque eu peguei 60 desafios de vocês. O número que gerar aqui vai ser o número do desafio que eu vou fazer hoje neste vídeo. Antes de realizar o sorteio, eu só gostaria de dizer que caso o seu desafio não seja sorteado nesse vídeo, não se preocupe. Ele continuará aguardado e nos próximos vídeos que tiverem o desafio, ele vai continuar estando entre os sorteados. Então, não se preocupe. É só você dar um like nesse vídeo aqui. E se ele atingir 5 mil likes também, no próximo vídeo terá o desafio e o seu desafio pode ser sorteado. E se você quiser mandar o seu RUESAFIU, é só mandar no Twitter que eu vou pegando de tempos em tempos para renovar os desafios. Vamos ver o número que vai dar é o... 56! 56! É, a gente vai na minha pastinha de RUESAFIU e pega o número 56, que é o... Te desafio a sair na rua comendo Nutella e oferecer para um estranho. Ih, rapaz. Ah, não. Ah, não, mano. Eu não fiz isso, mano. É sério. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Ah, mano. Eu acho que eu roubava essa Nutella dele, na boa. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Mano, que jogo irritante. Meu Deus do céu. Não me peço para fazer isso, pelo amor de Deus. Mano, eu quase que morro de raiva aqui em alguns momentos com ele, que realmente é bem brabo. É engraçado de ver outra pessoa jogar. Agora você é ali na situação... Eu não imagino quantas vezes ele tem que fazer de novo ali as perguntas ali. Caraca, mano. Olha... Ai... Eu fiquei imaginando eu, cara. A minha memória às vezes é falha. E aí eu ia responder o negócio certo. Aí se eu chegasse lá no final e tivesse eu voltar tudo de novo... Putz, eu ia vou demorar para chegar no final de novo, cara. Eu queria nem lembrar de muita coisa. Aquela das cores, então. Meu Deus. Caraca. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. O link desse vídeo do Rui Station está na descrição para vocês deixarem o like para o cara lá, beleza? E, é claro, deixe nos comentários os outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês, beleza? Aquele que tiver mais like e up é o que eu vou ver com vocês, tá? É isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. E valeu.